Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje teremos um vlog aqui no canal porque eu ainda tô doente inclusive ontem eu tomei injeção, igual criança na bunda mas eu tô melhorando já acho que são nove e meia da manhã hora de tomar o meu antibiótico faz uma semana e quatro dias que eu tô meio ruim vida que segue, eu não aguento mais ficar deitada, eu não aguento mais espirrar eu não aguento mais sentir dor aqui ó, tava morrendo de sinusite eu nem sabia, então hoje vocês serão as minhas companhias de uma recuperação pós dor de garganta, pós gripe e pós sinusite vamos lá ar novo pra esse quarto humm, tá sol olha que lindo que delícia, eu amo quando o sol bate aqui dentro bom dia tô gravando a minha recuperação porque eu não aguento mais ficar deitada você tem um jogador? um jogador Acabei de fazer meu café com leite, um pinguinho de café. Olha o tamanho do remédio, socorro. Olha que coisa mais bonitinha. Indo fazer uma naninha no bracinho de pri-pri. Acabei de fazer uma tapioca, olha que delicinha. É tão gostoso. Pra mim não precisa de mais nada, é só ter um queijinho e uma cebolinha. Finalmente levantei da carinhaca e eu vou aproveitar que meu cabelo tá oleoso, dá pra ver, né? Pra fazer uma humectação com óleo de coco. O óleo de coco que eu uso é esse aqui. Eu nem sei se ele é indicado, mas vamos lá. Eu vou começar passando pela raiz. Gente, isso aqui uma vez por semana salva o cabelo. Ó, cheguei pertinho pra você que eu passei na raiz toda. Toda a parte escura do meu cabelo, ó. Tá com óleo. E eu passo primeiro na raiz e faço umas massagens, porque da raiz ele vai escorrendo um pouco pra ponta. E aí depois que eu passo na raiz, eu espalho pelo resto do cabelo. Ó, e pra fazer essa parte eu divido o cabelo em dois e vou pegando mecha por mecha. Agora eu vou pegar uma toca de banho e eu vou virar ela ao contrário. Porque quando eu for usar e não quiser molhar o cabelo, ela não vai tá oleosa, né? Então eu vou pôr ao contrário aqui e vou pôr meu cabelo dentro pra eu conseguir encostar a cabeça nos lugares até eu tirar. Pronto, bem linda e maravilhosa, eu sei. Beba água. Continuo linda e plena com essa toquinha. Deve fazer umas duas horas e meia que eu passei o óleo. Mas não vai mais dar tempo de deixar porque eu vou sair. Eu na verdade pensei em ir com o cabelo molhado de óleo. Mas eu fico meio assim que eu ainda tô doente, aí vai bater vento na minha cabeça com óleo. Então tô meio apreensiva quanto a isso, vou lavar o cabelo agora. No último vídeo eu disse que eu ia comprar um shampoo pra fazer o shampoo de café. O shampoo bomba de café. Me disseram que no cabelo loiro mancha, não tenho muita certeza. Mas o shampoo que eu comprei foi esse aqui, ó, da Sala Online, Maria Natureza. Que é um shampoo hidratante. E como me disseram que o shampoo bomba de café resseca o cabelo, eu achei legal pegar esse aqui, ó. Eu vou usar ele um pouquinho hoje pra dar uma diminuída aqui na quantidade de ml. Atrasada estou, mas eu tô perplexa porque é a segunda vez em menos de um mês que eu mato uma mosca sonsa aqui no meu quarto. Tipo, a mosca doidona, assim, andando pra lá e pra cá, no chão, andando no chão a mosca. Olha isso. Mas ela já tá assassinada, né, como vocês podem ver. Buço feito, bigodinho na régua. E agora eu tô indo pra casa, acabei de entrar no carro. E sobrou óleo de coco no meu cabelo, ó. Vou ter que lavar mais uma vez. Sabe quando você tem um lookinho na cabeça que fica lindo? Só que quando você coloca, fica meio estranho. Então é como eu tô me sentindo com esse lookinho. Dá pra ver a rasteirinha dar, né? Olha aí o que tem, feijoada. E a farofa mais gostosa do Brasil, quiçá do mundo, é a farofa da mamãe. Né, mãe? Hora de fazer a sobrancelha. Gostamos. Eu tô com essa luz aqui, porque eu espero estar bem direcionado com a luz do quarto. Bem aqui, sabe, na minha sobrancelha. Então eu sempre passo um alquinho. Parece que dá uma relaxada, sabe, quando eu passo isso. Eu sinto... Nossa, olha o meu cabelo oleoso aqui. Ah! Deixa eu botar assim, pra não aparecer. Lavei de novo na pia, cacá, cacá, cacá. Bom, tá feito. Eu achei que tinha mais pelinhos. Agora eu peguei a rena aqui e eu vou fazer a misturinha. Mamãe está aqui e eu estou com a minha sobrancelha secando. Aí, o que que eu pensei? Vamos fazer na sua, mamãe? Eu peguei a cara dela simplesmente e comecei a fazer. Não ficou muito legal. Eu deixei quantos segundos? Um minuto ficou e já pegou. Esse aqui, ó. Então eu vou ter que fazer do outro lado, pra tentar dar uma igualada. Mas eu não sou profissional, não sei como faz. Mas vamos lá. Vai! Isso conserta com... Baba. Baba. Não. Tá bom, me nega. Me nego. Eu sou mega corajosa, viu? Valeu, mãe. Agora eu vou tirar só a partezinha aqui de dentro, aqui de cima, pra ser mais específica. Que eu não gosto que fique muito marcado, não. Two hours later. Vou amolecer aqui um pouquinho. Com o algodão molhado. Depois a gente tira sem dor. Bia, que pose é essa? Que posição é essa? O que você tá fazendo nessa posição? Ah, tá tomando banho só, né? Eu tirei da minha e deu algumas falhas aqui em cima, então eu passei de novo. Não sei nem se pode, eu passei de novo. Olha quem chegou aqui em casa. O mozão. Tava esperando ele chegar pra gente assistir um filme, comer um lanche. São exatamente meia-noite e quarenta e oito. E eu tô deitada aqui como se eu não tivesse que dormir, não tivesse que nada. Já tomei meu remédio. Da noite é as nove e meia, dez horas que eu tô tomando. E eu esqueci de tomar meu Glam Up, meu Hair Up. Então vou tomar agora. Ele fica aqui em cima. E... Bora. Essas gominhas aqui, elas têm que ser tomadas de duas em duas. Duas por dia. Prontíssimo, eu peguei as duas. E, gente, deixa eu virar vocês pra mim aqui. Pra ser bem sincera, pensei que esse gosto ia ser muito ruim. E é muito gostoso. Gostinho, ó, de... De morango. Hummm... É muito bom, me juro, é muito bom. Antes da Priper ir embora, preste atenção no meu cabelo, como ele ficou depois do óleo de coco. Ele tá meio bagunçado, porque ele tá despenteado. Mas olha só, quando ele tá saudável, ele faz essas voltinhas aqui, ó. Já comentei com vocês lá no meu Instagram. E, ó, ele tá cheio das voltinhas aqui em cima, aqui. E olha que eu sequei com o secador, com a escova e tal, pra deixar bem lisinho. E aí amanhã eu vou hidratar, porque eu vou fazer chapinha. Ou babyliss, eu não sei ainda. Eu só queria mostrar que não tem mais TV aqui. Minha TV tá quebrada. Desde dezembro de 2018. Tem cinco meses. E aí os fios estão pendurados aqui. Mas olhem como eu coloquei com perfeição esse papel de parede. Tem alguns papéis de parede que eu deixei separados. Exatamente pra botar aqui, assim que a TV fosse pra assistência técnica. Eu vou arrumar isso aqui. Aí eu vou mostrar lá no Instagram pra vocês, depois como ficou. E isso aqui em cima eu também vou arrumar, ó, com branquinho. Igual eu fiz ali no cantinho, ali no cantinho. Eu arrumei com branquinho também, ficou ótimo. E o vídeo foi esse. Eu amei a companhia de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado muito da minha também. Eu sempre gosto de gravar vlogs, assim, que eu me sinto mais próxima de vocês. Não me sinto tão sozinha no meu dia. E se você gostou do vídeo, não se esqueça do meu joinha. Se inscreva no canal e ativa o sininho pra você ficar por dentro de todas as novidades sempre. E me ajudar a chegar aos 100 mil inscritos logo. E me siga no Instagram, que é pirrubblog, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!